A CIDADE NO BRASIL Onde estão as ferramentas de jardinagem? Está chovendo muito, não está? Eu sou o Weib, Weibovat. Weib? Diminutivo de Weiborn. Não fui eu que inventei, é claro. E qual é o seu karma? Meu nome não é nenhum karma. É Coraline. Caroline de quê? É Coraline. Coraline Jones. Sou incrível, Bobinski. Mas você pode me chamar de Sr. B. Porque incrível eu já sei que sou. Oh, que prazer em vê-la, Caroline. Você não quer entrar? Estamos jogando carta. Miriam, põe água pra perder. Ei, eu acho que tem alguém seguindo você. É a nossa nova vizinha, Miriam. Caroline, ela veio tomar chá de bordo conosco. Claro que não. Tenho certeza de que ela prefere chá de jasmin. Não, de bordo. Oh, então será de jasmin. Oh, você deve ser outro gato. Não, eu não sou outro nada. Eu sou eu. Como é que tá falando? Bom, é claro que você é uma expert nesse assunto. Mesmo porque eu não passo de um gato preguiçoso. Olá, quem tá aí? Chegou bem na hora do jantar, meu amor. A minha mãe não tem esses... Botões? Mas se quiser pode ser rosa. Ou vermelho. Ou amarelo. Poderá me deixar com inveja. De jeito nenhum! Não vai costurar botões nos meus olhos. Essa é uma canção sobre a Coraline Ela é um amor, uma bonequinha A beleza de um botão dos olhos tem como todos Que olharam muito bem pra Coraline Quando chega explorando a mamãe Eu já vamos animando com os nossos olhos na Coraline Olha, me desculpe, mas... Ela pediu pra eu te dizer que o jantar tá pronto. Hum, quem tá com fome, levanta a mão.